Música Olá amigo das redes sociais! Confira os destaques do Rio Grande Rural desta semana. Em Gramado dos Loureiros, produtores que participam do Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar estão colhendo bons resultados. No quadro Imater Responde, como cultivar camélias. Dia de Campo sobre Silagem demonstra como a tecnologia em campo pode auxiliar os produtores. A Associação Quilombola da Lixiguana, do município de Serrito, comemora o sucesso do seu primeiro ano. E no Recado Técnico da Imater, saiba como controlar o carrapato bovino. E na Receita da Semana, aprenda a fazer o sugo de uva. Para assistir o Rio Grande Rural, confira a grade das emissoras conveniadas aí no final do seu vídeo. Você também pode assistir o programa na íntegra, pela internet, através da TV Imater. Acesse tv.emater.che.br A Imater entra na sua casa, pela TV.